Música Salve, salve galera Tá parecendo que teve um acidente ali De moto grande Moto grande, tô vendo uma ali Parece ser uma S-Head S-Head, não Caramba O que será que aconteceu aqui, gente? Não consegui detectar Que moto que é Tô viajando Falando que é S-Head Acho que bateu no Poste aqui Aquela dourada Parece quase S-Head Mas que tenso Sensação ruim Mas acho que ninguém se machucou O importante é isso Mas é embaçado, hein? Espero que esteja todo mundo bem Eu só não entendi O que aconteceu, cara Dois carros parados Nossa, que estranho Bom, não vi marca de sangue no chão Acho que tá tudo bem Aquela GSX-R Aquela dourada Mas, mano O cara pra ter batido de frente ali no poste Acredito que Deve ter sido aquele Brother de azul ali Não se machucou, não Mas fez um estraguinho na frente da moto ali, hein, cara Tenso E deve ter sido agora há pouco Porque eu passei aqui faz alguns instantes Não tinha nada Mas é isso aí Cara, ninguém se machucou Isso que é importante Espero que a moto ali tenha seguro Isso que é importante Fazer seguro na moto, cara O negócio desse aí Ficar caro pra caramba Pra arrumar E esse mano aqui Vai, não vai? E eu vou ficando por aqui, galera Aquele abraço Que com Deus Tamo junto Aí fica Pra vocês refletirem aí, ó Tomar cuidado Que trânsito não é brincadeira, não E faça seguro da sua moto Se você puder